Filmes que mudaram a minha vida. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vida o Mundo e hoje eu venho falar de três filmes que mudaram a minha vida. Lembrando que não são os melhores filmes que eu já assisti, pelo menos não necessariamente. Pode coincidir em alguma situação de ser. Mas são filmes que me marcaram. Tem alguma passagem que me ensinou alguma coisa, que me ensina até hoje. Passagem que eu lembro muito e tiro uma lição de vida. Eu já fiz uns dois ou três vídeos com este tema. Vou deixar pelo menos um aqui nos cards para vocês darem uma olhada. E hoje eu vou comentar mais. Então, antes de comentar, se você já gostou desse tema, curte este vídeo. Se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Me siga nas redes sociais, o Que Vida o Mundo, Instagram e Facebook, que é a página do blog. O primeiro filme que eu quero comentar não é muito famoso e o título também não ajuda muito. É Entre o Amor e a Paixão. Então, assim, é um título muito comum, muito batido. Parece título de novela. Esses títulos normalmente não me chamam a atenção. Eu assisti esse filme numa mostra de filmes canadenses que teve aqui, acho que no CCBB, no Centro Cultural Banco do Brasil, em São Paulo, há um tempo atrás. Então, ele é um filme canadense da Sarah Pauley. Sarah Pauley é uma diretora jovem. Ela é atriz também. Ela é atriz daquele filme A Vida Sem Mim, A Vida Secreta das Palavras. E ela é super jovem e eu gosto do trabalho dela. Eu gosto das produções nas quais ela está envolvida. Eu normalmente tenho uma singeleza e uma perspicácia de coisas cotidianas e sutis, mas que nos ensinam bastante. Qual é a história do filme? Uma jovem casada. Agora eu não lembro se ela se muda ou ela já morava lá no local onde ela está. E ela conhece um rapaz que passa lá vendendo coisa. Ele sempre passa pela rua. E a história dela com o marido é uma história comum, eles não têm filhos e tal, vivem uma relação estável e tal. E ela acaba se apaixonando por esse rapaz que ela encontra sempre. E aí, bom, eu vou ter que contar o desfecho aí dessa história, porque senão eu não vou contar a passagem que me marcou. Ela acaba largando do marido para ficar com esse rapaz que parecia ser totalmente diferente de tudo que ela conhecia. Parecia que com ele ela ia viver uma vida bem diferente, com mais emoção e tal. Não havia nada de muito errado no casamento dela. E talvez fosse esse o problema. Não acontecer nada demais, né? Aí vem o tédio. Quando eu largo o marido, não sei se é irmã do marido, não lembro mais, mas uma pessoa próxima da relação dos dois, que era tida como meio pancada da cabeça, falou uma coisa para ela assim, é tudo igual, você está fazendo isso para quê? Vai dar no mesmo, vai ser tudo igual, você vai perceber que não vai ter diferença. E foi exatamente isso que aconteceu. Então ela foi viver com o outro e ela começou a sentir o mesmo que ela sentiu com o primeiro marido. Então assim, foi caindo na rotina, no cotidiano, aquela emoção assim de montanha-russa que ela sentiu. Tem até uma passagem assim num parque que ela sente, assim, aquele turbilhão de emoção. Ela estava em busca disso. E ela não tinha percebido que esse turbilhão de emoções só acontecia porque o outro era novidade, o outro apresentava uma relação impossível e isso que dava emoção. Porque quando a relação com o outro é uma relação cotidiana, não tem turbilhão mais, né? Tudo vira uma calmaria e ela estava precisando de turbilhão, alguma coisa assim. É uma aprendizagem, assim, para relacionamento. Eu sempre lembro desse filme, eu sempre lembro dessa passagem de ela começar a cair em si e perceber que ia ser igual. Que estava se tornando igual. Então o que não adiantou mudar de marido era aquilo. Era o que tinha e se ela mudasse de novo, provavelmente ia ser assim de novo, né? Ela não percebeu que talvez ela que devesse fazer alguma coisa para sair da monotonia ou ela e o marido em conjunto, qualquer um dos dois, enfim. E não achar que as coisas estão dadas. Com esse é assim, com aquele vai ser diferente, como se fosse uma obra do destino e não como uma construção, né? A relação é uma terceira coisa, construída pelo casal e para ficar melhor, ambos têm que se esforçar para que seja o melhor. Não é uma coisa dada. Um outro filme que é um dos filmes mais lindos que eu já vi na minha vida é o Cinema Paradiso. É um filme italiano, na história de um garotinho que descobre os cinemas. É aquela imagem dele assim, puxando uma fita de filme encantado, olhando os fotogramas assim, encantado, embevecido. Não me saia da cabeça. É uma coisa que me chama muito a atenção nessa história do Cinema Paradiso, é esse encantamento que a gente tem quando a gente conhece uma coisa. E eu lembro o encantamento que esse garoto sentiu com o filme. É o encantamento que eu senti quando eu era pequena e a gente teve nosso som 3 em 1. Poder ligar, tocar disco, fita cassete naquela época, ouvir alto, poder aumentar muito o som. É uma sensação assim que eu não lembro de ter sentido essa sensação com nenhuma outra aquisição na minha vida. Essa descoberta de algo novo que vai mudar seu cotidiano, vai mudar sua percepção das coisas, esse maravilhamento diante de uma tecnologia que, para você, até aquele momento, era algo impossível de acontecer. Essa potencialidade de som, no caso do garoto de imagem, no meu caso de som, as possibilidades, os recursos. Eu me lembro direitinho de dar a sensação de achar tudo maravilhoso. E toda vez que eu vejo o filme, vejo aquele garotinho, eu lembro de mim com o som. Eu lembro da minha infância. É um estado emocional muito parecido e é um estado emocional que sempre me vem. E é muito gostoso de lembrar, já que hoje em dia a gente não se sente mais assim, eu, pelo menos, acho que não me senti mais assim com nada, né? Então, é, e como recordar é viver, então eu sempre lembro para sentir um pouquinho de novo aquela emoção. E o outro filme é Um Sonho de Liberdade, que é um filme que eu já comentei essa passagem por aqui quando eu estava comentando algum livro. É um filme baseado um pouco assim, pelo menos parte da história, baseada na história do Conde de Monte Cristo, né? O cara, ela está preso e ele tem um plano para quando sair de lá, de buscar um tesouro, né? Igualzinho. Aí tem essa parte. Mas, o que me chama a atenção, assim, o que me marcou neste filme e a passagem que eu não me esqueço, é de um velhinho que estava preso por não sei quanto tempo. Ele cumpriu pena, cumpriu toda a pena e foi posto em liberdade. Só que esse velhinho ficou tanto tempo na prisão que ele já não conseguia mais se relacionar com o mundo fora da prisão. Então, ele teve a liberdade, mas não sabia muito bem o que fazer com ela. E ele também, o mundo já estava muito diferente e ele tinha dificuldade de se adaptar mesmo, porque também já estava na idade avançada e já é mais difícil acompanhar o desenvolvimento das coisas. E ele arrumou emprego no supermercado como empacotador e tal e depois ele se matou. Ele simplesmente não conseguiu se adaptar nesse mundo. Ele estava se sentindo uma pessoa fora do lugar. Aí você pensa, ele estava se sentindo uma pessoa fora do lugar. Então, qual era o lugar dele? A cadeia? E é muito triste isso, né? A gente tem a liberdade, eu acho que a maioria das pessoas, tem a liberdade como um dos principais valores do sujeito. E, de repente, a pessoa não vê isso como um valor, mas ela deixa de perceber aquilo como uma vantagem e a liberdade para ele se tornou um peso. Ele não sabia o que fazer com ela, não sabia se relacionar com ela, não sabia ter uma nova vida. Para ele, a liberdade talvez tenha chegado tarde demais. É aterrorizante pensar isso, hein? A liberdade chegar tarde demais. Então, assim, não sei o crime que ele cometeu, não importa. Ele parecia ser um velhinho, gente boa e tal. Não importa o crime que ele cometeu. A situação aqui é que a liberdade para ele estava algo demais. Algo inapropriado. Algo que já não fazia sentido para ele. Eu vi esse filme, acho que uma vez só, eu vi há muitos anos. E, para as pessoas, de modo geral, que gostam desse filme, muita gente gosta, gosta pelas sacadas, todas as coisas, a injustiça que foi cometida, a vingança e tal. Como eu disse, ele foi baseado no Conde de Monte Cristo. Mas, eu mal lembro da história. Eu só lembro que foi baseado no Conde de Monte Cristo, naquela história. Mas, a passagem que, para mim, eu nunca esqueço é desse velhinho que saiu da cadeia e não conseguiu viver a vida em liberdade. Então, esse sonho de liberdade não era o sonho dele. Era o sonho do personagem principal do filme, né? Mas, foi o que mais me marcou. Agora, me conta se vocês já assistiram algum desses filmes. Eu acho que Sonho de Liberdade e Cinema do Paradiso são os mais conhecidos, né? Provavelmente muitos de vocês tenham assistido, né? Entre o Amor e a Paixão, talvez não. Me digam quais filmes marcaram a vida de vocês? Qual passagem? O que ensinou? Porque, às vezes, o filme marcou, mudou a vida porque ensina alguma coisa. Ou, então, no meu caso, Cinema do Paradiso, é que me faz lembrar um estado emocional que eu nunca mais tive, né? Pra eu acessar esse estado emocional é só por meio da lembrança, não por meio de um acontecimento. Fatos novos acontecem e aquela emoção nunca volta. E o filme me remete ao meu eu infantil, que sentiu uma emoção parecida com a do garoto. Compartilhem comigo as experiências de vocês, que eu adoro saber. Muito obrigada, beijos e tchau, tchau.